E agora você está feliz? Eu agora sou feliz Hoje na história Na música escrita por José Bispo Clementino dos Santos, o Jamelão, ele garantia que sim. O dia 14 de junho é marcado pela morte desse artista que nos deixou em 2008, mas deixou também muita música boa para as novas gerações e principalmente muito samba. Autor de clássicos como Fechei a Porta, Leviana, Folha Morta e Exaltação, a Mangueira, o cantor e compositor ficou reconhecido por cantar em seus versos diversas homenagens à escola de samba do seu coração, a Mangueira. Jamelão morreu no Rio de Janeiro aos 95 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos, após enfrentar a diabetes, a hipertensão, problemas respiratórios e dois derrames. Sua música, no entanto, permanece para a posteridade.